Atenção! Uma mancha escura misteriosa foi vista em um mapa de previsão do tempo. Um buraco negro foi visto na costa sudoeste da África. Uma enorme mancha escura, do tamanho do estado americano do Texas, subia pelo litoral africano oriundo da Antártica e gerava ondas maiores que 25 metros de altura. No mesmo momento em que um verdadeiro dilúvio atingiu Dubai. Afinal de contas, o que significa essa misteriosa mancha escura que apareceu no Oceano Atlântico? Teria ela alguma relação com o dilúvio de Dubai? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. E aí, eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fizemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar algo intrigante e misterioso. Uma misteriosa mancha escura foi observada em um mapa climático. Observou-se um buraco negro próximo à costa sudoeste da África. Uma vasta mancha escura, comparável em tamanho ao estado do Texas, nos Estados Unidos, emergia do litoral africano, vindo da Antártica, e provocava ondas que ultrapassavam 25 metros de altura. Algo que chama a nossa atenção é que tudo isso ocorre no mesmo momento em que um verdadeiro dilúvio assolou Dubai. O que poderia ser essa enigmática mancha escura no Oceano Atlântico? Estaria de alguma forma conectada ao dilúvio de Dubai? E já comenta aí se você ficou sabendo desta mancha escura que vamos analisar neste vídeo. E sobre o dilúvio em Dubai, você ficou sabendo também? Na sua opinião, qual foi a causa de tais fenômenos? Você acha que algo pior está prestes a acontecer no mundo? Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. Inclusive, eu recebi várias perguntas sobre essa misteriosa mancha. Veja algumas delas. Essa mancha não é um vulcão? É um monstro marinho que surgiu da Antártida? Seria uma anomalia magnética? Seria uma nave subaquática não humana? Vamos responder a cada uma dessas perguntas. Por isso, você precisa assistir esse vídeo até o final. Mas antes, eu tenho um recado bem rápido e importante para você. Se você está lutando para perder peso, provavelmente já tentou de tudo para atingir esse objetivo e sabe o quanto essa jornada pode ser desafiadora, especialmente depois dos 40 anos de idade. Mas não se preocupe, sua busca termina aqui. Eu quero indicar a solução que você estava esperando. A solução para sua perda de peso de um jeito fácil e simples foi desenvolvida com base em ciência de ponta. Ele não só ajuda você a perder peso de maneira eficaz, mas também cuida da sua saúde geral, respeitando as necessidades do seu corpo que muda com a idade. Imagine poder atingir seu peso ideal e ao mesmo tempo ganhar mais energia para aproveitar a sua vida ao máximo. Isso é totalmente possível. Muitos dos nossos clientes, que são como você e eu, viram resultados impressionantes em poucas semanas. Ficou curioso para saber como funciona? É só clicar agora no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado aqui embaixo para saber mais e conhecer a solução que vai te ajudar a perder peso de um jeito fácil e rápido. Dê a si mesmo a chance de viver uma vida mais plena e saudável. Vamos lá então? Eu já vou responder agora a todas as perguntas feitas antes da nossa publi. Para todas elas, a resposta é não. A empresa esclarece que o buraco negro na costa da África e põe fim a teorias da conspiração. Nada de aliens, kraken ou Godzilla. Um fenômeno misterioso não passou do erro no software da Ventusky, empresa de monitoramento climático. E nós vamos analisar tudo isso a partir de agora. Defensores de teoria da conspiração se animaram na semana passada, quando um buraco negro foi visto na costa sudoeste da África. Uma enorme mancha escura do tamanho do estado americano do Texas subia pelo litoral africano oriundo da Antártica e gerava ondas maiores que 25 metros de altura. Assustador, não é mesmo? A imagem foi produzida pelo Ventusky, um aplicativo que apresenta dados climáticos para permitir que as pessoas monitorem a sua evolução em qualquer lugar do mundo. Segundo o site da empresa, o aplicativo está disponível para qualquer pessoa no mundo e tem a capacidade de ilustrar o movimento de partículas para mostrar dados do vento e outros aspectos atmosféricos. Na semana passada, o aplicativo mostrou um aglomerado de ondas atingindo mais de 25 metros de altura e abrangendo uma distância maior que o estado do Texas, subindo da Antártica e em direção à costa da África por cerca de 24 horas antes de desaparecer. O vídeo do padrão climático gerou boatos. Internautas foram as redes sociais para cogitar que se tratava de uma enorme criatura marinha até uma nave alienígena no fundo do mar ou mesmo à sua sombra. Godzilla e Kraken foram alguns dos seres citados na internet como uma possível explicação para o fenômeno. Houve quem afirmasse que se tratava de uma gigantesca criatura despertada pelo eclipse solar da semana passada. Quantas teorias, não é mesmo? Ciente de tudo isso que o mapa criou, a Avento Sky abordou a situação dando fim às muitas teorias da conspiração. Foi apenas um erro de software. Apesar dos numerosos relatos de OVNIs ou de Atlantes lançados do oceano, a imagem de ontem de ondas gigantes perto da África deveu-se a um erro de modelo, escreveu. A empresa acrescentou que o modelo coleta grandes quantidades de dados de navios e boias em todo o oceano e podem ocorrer problemas com um banco de dados tão grandes. Ainda assim, pode levar algum tempo para descobrir o que de fato causou o erro na semana passada, escreveu a empresa. Muitas pessoas ainda não acreditam que foi um erro e preferem acreditar em teorias sobre OVNIs, finalizou a Avento Sky. Bem, essa foi a explicação da empresa que divulgou o mapa. Você concorda com a explicação dela ou acha que isso não tem nada a ver? Eles estão escondendo algo? Comenta aqui embaixo, pois a sua participação é sempre muito importante. Agora vamos analisar o dilúvio em Dubai. Isso mesmo. Algumas áreas do interior dos Emirados Árabes Unidos registraram mais de 80 milímetros de chuva durante as 24 horas até 8 horas da manhã do dia 16 de abril, última terça-feira, aproximando-se da média anual de cerca de 100 milímetros. O Bahrein, a noroeste dos Emirados Árabes Unidos, também foi atingido por fortes chuvas e inundações depois de ter sido atingido por trovões e relâmpagos durante a noite. Gosto de brincar na chuva, mas pela primeira vez isso me assusta, disse Ali Hassan, de 9 anos de idade, enquanto ajudava sua mãe a tirar a água do lado de fora da sua casa em Manamá, capital do Bahrein. As tempestades atingiram os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e partes do Catar depois de atingir Oman, onde causaram inundações mortais e deixaram dezenas de pessoas isoladas. O corpo de uma criança foi recuperado na terça-feira, elevando o número de mortos para 18 com duas pessoas desaparecidas, disseram autoridades de emergência à agência de notícias oficial de Oman. Na terça-feira, dia 16 de abril, Dubai enfrentou uma precipitação histórica, acumulando cerca de 142 milímetros de chuva em menos de 48 horas, um volume que supera as expectativas anuais de apenas 94 milímetros. Este evento surpreendente levou a inundações significativas, afetando até mesmo o aeroporto local. Na região dos Emirados Árabes Unidos, que é predominantemente desértica, a chuva anual realmente ultrapassa 100 milímetros e geralmente é rapidamente evaporada devido às altas temperaturas. Empresas de previsão do tempo locais levantaram a possibilidade de que esta precipitação, sem precedentes, pudesse ter sido influenciada pela técnica de semeadura de chuvas. Esta prática envolve o uso de substâncias químicas, como iodeto de prata ou gelo seco, para induzir a precipitação ao serem dispersadas em nuvens adequadas. De fato, foi reportado que o Centro Nacional de Climatologia realizou vários voos de semeadura de chuvas antes do evento. No entanto, especialistas em imagens de satélite indicam que as mudanças climáticas poderiam ser uma explicação mais provável para o fenômeno. O sistema de baixa pressão, evidente nas imagens de satélite, caracterizado por uma bolha de ar frio interagindo com o ar mais quente da região, sugere que tal dinâmica atmosférica é propícia à formação de chuva. Este cenário é exacerbado pelo aumento de umidade e pelas condições de aquecimento global. Relatórios recentes, como o do Observatório Europeu de Copérnicos, confirmam que março de 2024 foi o mês mais quente registrado, marcando o décimo mês consecutivo de temperaturas recordes. Este fenômeno persistente da temperatura global e dos oceanos está alterando padrões climáticos, potencialmente explicando o volume excepcional de chuva em uma região tipicamente árida, como Dubai. Então, resumindo os dois fenômenos analisados até aqui, e depois do resumo, eu já vou te explicar se eles estão relacionados ou não, e se algo pior pode acontecer, continue assistindo. Então, no primeiro ponto, nós analisamos o buraco negro no Oceano Atlântico. Neste tema, observadores de um aplicativo do clima chamado Vento Sky notaram uma grande mancha escura do tamanho do estado do Texas emergindo da Antártica em direção à costa sudoeste da África. O fenômeno, que incluiu ondas de mais de 25 metros, foi amplamente discutido nas redes sociais, com especulações variando desde criaturas míticas até atividades extraterrestres. No entanto, a empresa responsável pelo aplicativo esclareceu que a anomalia era devido a um erro de software nos dados coletados, possivelmente exacerbado pelo volume de dados de navios e boias. E no segundo ponto que nós analisamos foi o dilúvio em Dubai. Dubai e regiões vizinhas no Oriente Médio sofreram tempestades extraordinárias que resultaram em precipitações históricas, superando a média anual em poucas horas. As inundações impactaram significativamente a infraestrutura local, incluindo o aeroporto. A hipótese inicial apontava para a semeadura de chuvas como possível causa, mas análises mais aprofundadas e imagens de satélite sugerem que as mudanças climáticas, especialmente um sistema de baixa pressão combinado com o aumento da umidade e temperaturas globais, foram provavelmente responsáveis pelas chuvas excepcionais. Será que existe então relação entre os dois fenômenos? Não há evidências diretas ou indiretas que conectem os dois fenômenos. O evento na costa da África foi um erro de software e não refletia condições atmosféricas reais. Por outro lado, o dilúvio em Dubai é um fenômeno climático documentado e explicado por condições atmosféricas e ambientais específicas que são apoiadas pelas mudanças climáticas. A discrepância entre a natureza dos dois eventos, um sendo um erro técnico e outro um fenômeno climático real, sugere que não há conexão causal ou correlacional entre elas. Ambos os eventos ocorreram em contextos completamente diferentes e foram influenciados por fatores distintos, um por falhas técnicas e outro por dinâmicas atmosféricas e ambientais reais. Portanto, qualquer tentativa de vincular os dois seria infundada e não apoiada por evidências científicas ou técnicas. E o que você achou dessa análise que fizemos até aqui? Você concorda com a linha de raciocínio apresentada neste vídeo ou você acha que não tem nada a ver? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu tenho mais um assunto para abordar com você que é a possibilidade de um tsunami ocorrer em breve. Sim, existe um alerta de tsunami vigente no mundo. A Indonésia emitiu um alerta de tsunami após a erupção de um vulcão que pode desabar no mar. As autoridades da Indonésia ordenaram na quarta-feira, dia 17 de abril, que centenas de moradores evacuassem após múltiplas erupções de um vulcão em uma ilha remota, aumentando o temor de que ele pudesse desabar no mar e desencadear um tsunami. O Monte Huang, um vulcão de 725 metros de altitude na ilha de Huang, em Sulawesi, no norte, entrou em erupção pelo menos cinco vezes desde a noite de terça-feira, expelindo lava, nuvens e cinzas a milhares de metros de altura, disse uma autoridade local. As autoridades elevaram o alerta do vulcão ao nível mais alto, alertando as pessoas para não se aproximarem de seis quilômetros do pico, devido ao temor de que o Monte Huang possa desabar parcialmente na água e causar um tsunami, como fez em 1871. A força da erupção do Monte Huang está aumentando e emitiu nuvens quentes de aproximadamente dois quilômetros de altura. O Monte Huang é um extra-vulcão tipicamente cônico e com lados relativamente íngremes, devido à formação de lava viscosa e pegajosa que não flui facilmente. Os extra-vulcões frequentemente produzem erupções explosivas devido ao acúmulo de gás no magma, de acordo com a geologia. Imagens dramáticas das erupções de quarta-feira mostram plumas de cinzas subindo para o céu e fluxos de lava brilhante acompanhados por relâmpagos. As imagens também mostram moradores sendo evacuados. A ilha Huang abriga cerca de 800 residentes que se mudaram temporariamente para uma ilha vizinha, segundo as autoridades. As pessoas que moram nessa região devem ficar atentas à queda de rochas incandescentes e ao surgimento de nuvens quentes, alertaram as autoridades locais. Nenhuma vítima foi relatada. A Indonésia, um arquipélago do sudeste asiático com 270 milhões de habitantes, tem mais de 120 vulcões ativos, mais do que qualquer outro lugar do mundo. Ele fica ao longo do anel de fogo do Pacífico, um arco com 400 mil quilômetros de falhas sísmicas ao redor do Oceano Pacífico. E aí, o que você acha desse possível tsunami ocorrer no mundo em 2024? Você acha isso possível? Comenta aí, pois a sua participação é sempre muito importante. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. O que você achou dos temas, dos assuntos que nós abordamos neste vídeo? Você acha que algo pior pode ocorrer no mundo neste ano de 2024? Comenta aí, pois a sua participação é sempre muito importante. E não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado aqui embaixo. Confira a solução que vai te ajudar a perder peso de um jeito fácil e rápido. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau! 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 Tchau!